Compramos essa cafeteira, é o porta-rolhas que a gente tem, e aí não compramos nada aqui. E agora qual? Compro praticamente toda semana, combinação perfeita, café com chocolate. Resolvi fazer um esfumadinho torto, tão borrado como eu costumo fazer. Perfume que eu gosto de usar à noite, ó. Vai ser bem leve, pelo visto. Vou pra academia aqui do prédio mesmo. Fiz pão de queijo na airfryer, de vidro, tipo esse. E o almoço de hoje é por conta do Thiago. Olha que prato bonito. Oi, gente. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez vai ser um vlog de 24 horas do meu final de semana. Hoje é sábado, agora já são uma hora. E, na verdade, eu não ia gravar vlog esse final de semana. Eu não sabia direito o que a gente ia fazer. E se a gente não fosse fazer nada, não ia ter nada de muito interessante pra compartilhar aqui no vlog, né? Mas agora, de última hora, resolvemos tomar um rumo aqui no nosso sábado. Daqui a pouquinho a gente vai sair pra deixar a Olivia na creche. Depois nós vamos passar numa loja de utilidades domésticas, que a gente precisa comprar algumas coisas aqui pra casa. E aí resolvemos também sair à noite. Eu acho que vai ficar um vlog legal aí, cheio de conteúdo pra eu poder compartilhar com vocês. E eu tô de roupa de treino, que eu já fui pra academia de manhã. Aí nós já almoçamos, demos uma geralzinha aqui na casa. E aí eu falei pra vocês que a gente quer comprar algumas coisas aqui pra casa, né? Na verdade, o que a gente tá querendo é um porta-rolhas. A gente tem um aqui pequenininho, mas não cabem mais as nossas folhas, então a gente precisa de um maior. E a gente também precisa comprar cápsulas, porque agora a gente tem uma cafeteira. E eu vou mostrar pra vocês. Compramos essa cafeteira. Na verdade, nós não compramos. O Thiago conseguiu trocar por pontos que ele tinha acumulado naquele programa Esfera. Acho que é da Master, do cartão Master ou do Santander. Não sei direito, mas ele tinha lá uma quantidade de pontos acumulados. E aí a gente já tava querendo uma cafeteira, então deu certo pra trocar. E essa daqui da Três Corações. Chegou ontem à noite, nem testamos, nem usamos ainda. Porque ela não veio com nenhuma cápsula, então a gente precisa comprar pra poder testar, né? E aí, nessa parte aqui da cozinha, ficava o nosso porta-rolhas. Mas aí a gente achou melhor colocar a cafeteira aqui, porque tem uma tomada aqui nessa parede, ó. Então deu certo dela ficar aqui. E eu passei o porta-rolhas ali pro barzinho. Só que como eu falei pra vocês, tá pequeno já, eu vou mostrar ali. Tá pequeno já, a gente precisa de um maior. E eu quero organizar melhor aquele ambiente. Dá um up no visual ali do bar. Pra vocês entenderem, ó. Esse daqui é o porta-rolhas que a gente tem. Que é nesse formato de quadro. E ele ficava encostadinho ali naquele canto da cozinha. Então eu passei pra cá, só que aqui não cabe mais nada de rolha. Eu improvisei com esse pote de vidro aqui. E a gente tava jogando as rolhas aqui. Mas eu queria um maior. Pra caber todas essas rolhas. E eu organizar melhor aqui nesse bar. Deixar bem bonito. Tem algumas coisas aqui dentro desse armário também que eu quero tirar. E aí nós vamos na van. Que é aqui do ladinho de casa. Vamos ver o que a gente encontra lá. A gente sempre acaba comprando uma coisinha a mais, né. Que a gente não tá precisando. Mas vê-la na hora, gosta, traz pra casa. E aí eu vou filmar e mostrar tudo pra vocês. Vem aqui colocar a coleira. Olha o desespero, gente. Porque a gente falou que vai pra creche. Na verdade ela viu organizando a mochilinha dela. Aí ela fica, olha, nessa ansiedade. Gente, olha o que a Olivia tem agora pra ficar solta aqui no banco de trás. É um... Como fala, amor? Tem um nome? Cestinho. Nossa, tem um nome esse que fugiu. É uma proteção que fica aqui no... Todo o banco de trás. E aí ela fica presa pela coleira. No cinto. No cinto de segurança, hein. Ela consegue transitar aqui no banco de trás, mas em segurança. E agora, qual? Acho que essa aqui. Essa? Nós passamos numa outra loja pra gente ir pra van. Porque essa loja aqui tem o preço bem mais em conta. Não tem o porta-rolhas, mas tem outras coisas que a gente acabou pegando. A gente tá dando uma volta aqui ainda. Aí eu não sei se a gente vai pra van depois ou não. Saímos da van agora e não encontramos o negócio lá de rolhas. E aí não compramos nada aqui. Aí chegando em casa eu mostro pra vocês o que a gente pegou na outra loja. Agora a gente vai passar no mercado, porque eu tava fazendo a feira da semana, toda segunda-feira, né. Mas agora de segunda-feira o Thiago tá indo trabalhar com o carro. E aí eu fico sem carro e não consigo mais fazer mercado de segunda. Então eu adianto no final de semana. Então a gente vai passar no mercado agora só pra comprar essa parte de hortifruti mesmo. De volta pra casa, gente. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. E falei pra vocês, né, que a gente saiu pra comprar uma coisa, não encontramos. E voltamos com outras que a gente nem tava precisando. Na verdade várias coisinhas aqui que nós pegamos são úteis e a gente vai usar bastante. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente pegou lá na loja de utilidades. Pegamos esses potinhos aqui, ó, de... Acho que é porcelana, não sei. Cerâmica? Não sei. Fiquei na dúvida agora. Porcelana, né? Pra colocar molho. Porque eles são bem pequenininhos. Então a gente não tinha nenhum desse tamanho. Então pegamos dois. Pegamos uma garrafa térmica. Porque não vamos deixar de fazer o café coado de sempre. Aliás, a cafeteira, a gente pensa em usar, sim, uma vez ou outra. Porque a gente gosta de tomar café coado. Eu acho que a cafeteira vai ser prática, sim, pra gente tomar um café à tarde. Às vezes dá preguiça de passar o café. Às vezes a gente tá na correria, não dá tempo. Então ela vai facilitar nesses momentos. Mas o café coado a gente vai continuar fazendo. Então nós pegamos essa garrafa térmica porque a nossa não tava funcionando mais. Peguei essa forminha de silicone. Porque no último vídeo de rotina que eu postei. É o último vídeo que tem aqui no canal, aliás. Eu mostrei pra vocês fazendo um bolo, né? E mostrei uma forma que eu uso. Uma forma de alumínio mesmo. E que ela gruda muito. E aí eu recebi um comentário. A Letícia comentou. Me dando a dica de usar essas formas de silicone. Que são muito boas e não grudam. E realmente, eu tenho uma aqui em casa. Só que ela é grande. Então eu nunca consigo usar. Porque as receitas que eu faço são sempre pequenas, menores. E aí eu achei essa menorzinha, retangular. E acabei comprando pra testar. Mas eu sei que vai dar certo. Porque realmente funciona. São muito boas e não grudam. Aí a gente pegou também uma caixinha de cápsulas. Mas a gente pegou uma caixinha só porque a gente tá sem noção ainda de preço. Então a gente não sabe se tava com preço bom ou não. A gente vai dar uma pesquisada melhor na internet. E aí vamos testar com essa. Esse daqui é um porta-bolacha. Porta-biscoito pra colocar bolacha, água e sal. Aqui tem uma caixinha organizadora que o Thiago pegou pra colocar no escritório. E essa daqui também é uma caixa organizadora. Inclusive dá pra usar em escritório e em outros cômodos da casa. Mas eu peguei pra guardar verdura. Alface e rúcula. Porque a que eu tenho aqui em casa, que eu uso pra isso, tava pequena. Às vezes não cabia todas as folhas. E essa daqui é bem grandona. E aí fica bem vedada também, ó. Porque tem esse plug aqui na tampa. Então vai dar certo pra isso. Então essas foram as coisas de casa que nós pegamos. Agora eu vou mostrar o que eu peguei no mercado. Peguei o que eu compro praticamente toda semana. Que é banana, batata doce, limão, laranja, uma cebola. Que também tem uma batata inglesa. E cenoura. Ah, e alface. Já até lavei tudo pra guardar tudo higienizado. Só preciso secar e higienizar essa alface. E aí pegamos também leite de coco e coco ralado. Eu vou testar uma receitinha essa semana. Aí num próximo vídeo, se der certo, eu posso trazer pra vocês. E esse chocolate aqui da Talento, que é 50% cacau de caramelo salgado. Fazia muito tempo que eu procurava pra experimentar. Não encontrava em nenhum lugar. E aí hoje nós encontramos. Então vou provar. Então é isso. Agora já são 3 horas da tarde. E vou tomar um banho. Mais tarde eu volto aqui. E vou atualizando vocês. E filmando, né? Conforme as coisas forem acontecendo no dia de hoje. A gente deu super certo essa caixa que eu comprei pras verduras. Já lavei a alface. E guardei aqui. E eu gosto de intercalar com papel toalha. Colocar algumas folhas, papel toalha. Outras folhas, papel toalha. Assim ele absorve toda a umidade. E conserva melhor a verdura. Dá pra fazer com pano de prato também. E aqui o Thiago tá fazendo como se fosse a lavagem da máquina. Pra gente poder usar, né? Então tem todo um processinho pra fazer. Tomei um banho e daqui a pouco eu já vou secar meu cabelo também. Agora vou estrear a cafeteira e fazer um café pra mim. Gente, passei aqui o café. Tinha mostrado tudo pra vocês. Não tava filmando a câmera. Mas beleza. Eu dei pro Thiago. Vou passar um pra mim agora. Não é passar que fala. Mas ficou forte de sabor? Não. Então, daí vai ficar fraco. Eu sou americano. Não, só que tem pouca água aqui atrás. Delícia, gente. Gostei. Inclusive, quem tem a cafeteira e três corações e quiser dar dicas de cápsulas, sabores gostosos de café, comenta aqui embaixo. Agora a gente vai comer um chocolatinho também. Bom. Combinação perfeita. Café com chocolate. Isso. Obrigada. E essa história trouxe vontade da forma como ela aconteceu. Gente, daqui a pouco eu já vou começar a me arrumar. E falei pra vocês que a gente vai sair agora à noite? Não lembro. Mas nós vamos sair pra jantar, só eu e o Thiago mesmo. E agora já são quase sete horas. Eu acho que a gente vai lá pra umas oito. E já vou separar aqui meu look. O que que eu pensei? Eu tenho essa blusa aqui em tricô. É de golinha alta e ombros vazados. Ela é básica, mas deixa um visual, assim, super bonito. E eu pensei com ela. Eu já pensei, né, em duas possibilidades de calças. Que são... Meio bagunçado aqui meu guarda-roupa. Preciso dar uma organizada de novo. Tenho essa calça pantalona. Que eu mostrei pra vocês, acho que no último vlog. Ela é bem ampla, bem bonitona. E pensei também nessa outra aqui. Ela tem uma modelagem reta, off-white. Eu esqueci o nome desse tecido, mas ele é meio texturizado, assim, sabe? Aí ficaria um look bem clean, ó. Tom sobre tom. Bem bonito também. Aí, se eu decidi por essa calça, eu pensei em colocar uma bota de bico fino, off-white também. Aí vai ficar um look total clean mesmo. Ou, se eu for com a pantalona preta, aí eu pensei em colocar uma sandália preta. Ou uma bota preta. Não sei, tô com preguiça de provar já, sabe? Eu queria decidir e já vestir. Ah, eu também tenho uma camisa. Ó, nesse tom. De verde mais escuro. Ela combinaria com a calça preta, mas eu acho que ficaria bem formal, assim, bem social. Porque ela tem uma pegada mesmo mais social. Vou alinhar alta, fechada. Tem esse bufante nas mangas. Bom, vou decidir aqui e depois eu mostro pra vocês. Resolvi provar as peças rapidinho aqui, só pra decidir. Na verdade, eu provei a camisa verde e eu decidi com ela. Então, eu descartei aquele tricô branco. E aí, eu provei ela com a calça preta e realmente ficou um visual muito social. Ficou super bonito, mas eu acho que não tem muito a ver com a ocasião de hoje. Então, eu decidi que eu vou com a camisa e vou colocar uma calça jeans mesmo. Aí, eu tenho uma sandália azul, clarinha. Quase do tom desse jeans. E acho que vai ficar legal dessa forma. Então, decidido, eu vou... Acho que eu vou passar prancha no meu cabelo. Eu só sequei assim, batendo com o secador. Depois eu fiquei deitada na cama. Daí, ele ficou assim, ó. Meio sem forma. Então, eu vou passar a prancha pra dar uma alinhada. Fazer uma make. Pensei em fazer uma boca colorida. Tipo, um vermelho, um rosa escuro. Porque eu acho que com esse tom de verde, fica legal esse contraste de cores. Já me vesti. Comecei colocando aqui os acessórios. Coloquei essa corrente mais curtinha. Cortinha, anéis. E aí, de brinco, eu pensei em colocar esse daqui da Shein, ó. Não usei ele ainda, mas achei super bonito. Ele tem um formato diferente. Aí, gente, de make, como eu vou pesar um pouquinho na boca, pensei em passar esse batom aqui da Max Love. Ele é um rosa bem escuro. Tipo, um fucsia mais fechado. Número 83. Pra ser bem sincera, toda vez que eu decido passar a batom escura, eu me arrependo depois. Porque eu não sei passar com aquela perfeição. Daí, eu sempre acho que acaba manchando. Mas eu vou tentar passar hoje de novo. Então, eu vou fazer uma make mais leve mesmo. Só fazer uma pele bem feitinha. Mas nem vou passar sombra. E vou usar os mesmos produtos que eu sempre uso. Que eu tenho até vergonha aqui de ficar repetindo sempre pra vocês. Porque eu acho que fica repetitivo, né? Mas realmente é isso. Não tem nada de mais aqui, ó. Base Nina Secrets. Corretivo da Tracta. Pó solto da Dalla Makeup. Bronzer da Bruna Tavares. De iluminador eu tenho um da Boca Rosa e tenho um da MAC. E é isso. O de sempre. Que se você vem acompanhando os meus vídeos, você já sabe. Então, eu vou acelerar esse vídeo. E aí, depois eu mostro pra vocês a produção total. Ah, uma observação. Agora, tarde, a gente começou a assistir aquele documentário da Daniela Pérez. Acho que chama Pacto Brutal. Da filha da Glória Pérez, sabe? Sobre o assassinato dela. E, nossa, achei bem forte. A gente tinha um episódio só, mas... Cenas fortes. Mas é interessante. Vou começar com o meu primer da Ruby Rose. E, nossa, achei bem forte. Só porque eu falei que eu não ia fazer nada de sombra, resolvi fazer um esfumadinho com o contorno mesmo que eu usei aqui no rosto. E, nossa, achei bem forte. Pronto, gente, make feita. Agora eu só vou fazer a minha boca e eu vou contornar com lápis. Eu tenho esses dois tons, ó, que são bem parecidos, na verdade. Vou contornar, eu passo até um pouquinho dentro do lábio esse lápis e aí depois eu finalizo com o batom mate. Gente, virei a câmera agora porque o Thiago começou a se arrumar aqui no closet também. E aí eu finalizei a boca, ó. Até que não ficou tão torto, tão borrado como eu costumo fazer. E eu gostei desse tom, achei que combinou com o verde da camisa. É, agora eu vou colocar a sandália. Ah, vou passar um perfume pra gente. Esse é meu perfume da noite. Eita. Gambiarras, né? Dá nisso. Esse é o perfume que eu gosto de usar à noite, ó. É da Yves Soloran. Chama Libre. Libre Intense. Ele é muito gostoso. Bem noturno mesmo. E a produção ficou assim, ó. Tá vendo como o jeans quebra a proposta de elegância da camisa? E aí eu acho que pra ocasião de hoje tem mais a ver, vou me sentir mais à vontade dessa forma. Então eu coloquei essa calça jeans, a sandália azul com uma bolsa também azul e a camisa nesse tom de verde ou azul. Comenta aí qual que você acha que é a cor dessa camisa. Pra mim é um verde mais escuro, assim, petróleo eu acho, né, que fala. Ou azul petróleo. Acho que é azul petróleo. Make com os acessórios. E estamos indo. Agora já são quase 8 horas. Vou tentar filmar um pouquinho pra vocês lá no restaurante também. e aí Bom dia, gente. Acordei, era uma sete e meia, antes do despertador. Eu tinha colocado pra despertar às oito. Mas agora deve ser oito horas já. Porque daí eu fiquei enrolando na cama, mexendo no celular. E aí eu resolvi que eu vou treinar. Vou pra academia aqui do prédio mesmo. E aí a minha rotina de treinos funciona assim. Eu procuro treinar de cinco a seis vezes por semana. Na maioria das vezes eu vou seis dias. Durante a semana eu gosto de treinar todos os dias. Mesmo se eu tiver assim com preguiça, meio desanimada, eu me esforço aí. Pra ficar mais tranquila no final de semana. Então, de sábado e domingo, eu não me sinto assim na obrigação de treinar. Eu vou realmente se eu tiver disposta. E aí hoje eu tô, acordei mais cedo. O Thiago provavelmente vai demorar mais um pouquinho pra levantar. Então, eu resolvi fazer um treininho aqui no prédio mesmo. Acho que eu vou treinar superiores com abdominais. E é isso. Meu domingo vai começar assim hoje. Eu sempre faço pelo menos um dia da semana de corrida. Ou na rua ou na esteira. E essa semana eu não fiz. Na verdade, ontem eu fui pra academia. Mas daí eu treinei pernas. E fiz uns 20 minutinhos na esteira só. Então, hoje eu deveria fazer corrida. Mas não tô afim, não. Tô afim de fazer um treininho mais tranquilo. E aí, geralmente, de membros superiores, eu não pego tão pesado. Então, é isso que eu vou treinar hoje. Falei que era 8 horas ainda, mas não. Hoje é 8h23. Tchau, tchau. Voltei, gente Treininho de domingo concluído Filmei um pouquinho pra vocês, né? Agora são 9h34 Deu uns 50 minutos de treino 50, 55 minutos Agora eu vou fazer alguma coisa pra eu comer Tomar um café da manhã Mãe, você vai querer café? Quer ovo mexido? Não? Quer pão de queijo? Fiz pão de queijo na airfryer Então eu vou comer dois ovos mexidos Coloquei um pouquinho de creme de ricota Um pão de queijo O Thiago pediu dois pães de queijo E café preto Gente, falei ontem pra vocês que A gente tá querendo trocar aqui o porta-rolhas, né? Mas acho que eu não falei Como que a gente tá buscando A gente queria um de vidro Tipo esse Isso daqui na verdade é um improviso Eu tinha esse vidro aqui em casa Eu nem lembro do que que era Mas a gente queria um maior Mais comprido até Que coubesse todas as folhas que nós temos E aí a gente tá vendo isso na internet agora Acho que é mais fácil achar online Do que em loja física É isso, agora vamos ficar nessa saga aí do É, isso mesmo Na saga do porta-rolhas E outra coisa Ontem na Havan tinha Tinha sim os modelos de pote de vidro Mas não era tão grande Tão maior do que esse daqui E também era aquele vidro grosso Então não era muito bonito Sabe? Ele até meio esverdeado Não sei explicar Esse aqui é fininho E bem frágil Deve ser bem É, então é isso O Thiago tá falando aqui Que ele achou um no Mercado Livre E nas avaliações Estão falando que é aquele vidro fino Eu acho mais bonito Porque daí dá pra ver Melhor as folhas, né? E qual que é a medida desse? 14 por 50 Acho que encontramos Então daí eu queria ter comprado ontem Pra poder organizar ali o barzinho E mostrar nesse vlog Mas daí quando chegar Se a gente comprar mesmo online Assim que chegar Eu faço um vídeo E mostro pra vocês Organizando ali o nosso barzinho Se for do interesse, né? De vocês verem isso Simplesmente fomos de Vamos comprar o suporte online E para Estamos indo atrás do suporte Gente, eu e o Thiago Somos assim Quando a gente encana em alguma coisa Enquanto a gente não finaliza Isso a gente não sossegue E aí ontem na van A vendedora me falou Que nessa loja que nós estamos indo agora Talvez Talvez tenha Esse porta-rolhas Então a gente vai lá Não estamos fazendo nada mesmo Aí se não tiver nessa loja A gente compra online mesmo Mas tomara que tenha Né? E esse daqui, amor? Pega ali Acho que é pequeno, né? Sim Gente, nós encontramos Esse daqui, ó Esse modelo Daria certo Pelo tamanho E é bem bonito, né? Só que ele é bem largo E aí eu acho que faria muito espaço No nosso barzinho Nosso barzinho é pequeno, né? Então não daria certo De largura E aí tem esse daqui De acrílico, ó Mas tá pequeno Então Não encontramos aqui De volta em casa E aí o vidro lá Para as rolhas A gente vai comprar No mercado livre mesmo Agora já são Meio de dez E o almoço de hoje É por conta do Thiago Ele começou a preparar aqui Ele vai fazer uma carne No forno Com batatas Vou mostrar pra vocês Ele já cortou as batatas Agora ele vai temperar Sal Um pouquinho de pimenta do reino Orégano E azeite E aí Ele vai fazer nessa assadeira aqui Que é a maior E vai passar a manteiga aqui, né? Ele já temperou A carne E cortou os bifes E aí Ele vai assar no forno, né? Junto com as batatas Ele resolveu também fazer uma farofa Com ovo e linguiça A linguiça tá na air fryer Ele vai cozinhar os ovos Água esquentando E é isso Vai demorar um pouquinho pra sair Mas vai dar certo, hein? Vai ficar top Vou tomar um banho enquanto isso E daqui a pouco eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Voltei de banho tomado Vamos ver Como que tá o andamento Desse almoço A carne já tá na forma Então as batatas ficaram por baixo Aí o Thiago vai fechar com Papel alumínio O forno já tá ligado Já tá ligado, mamãe Preaquecendo Os ovos já estão cozinhando Cebola na panela Vai dar bom, hein? E eu vou tomar uma cervejinha Mas como eu bebi vinho ontem Hoje vai ser zero Sem álcool O Thiago temperou a carne Com sal de parrilha Timichurri Pimenta do reino E mostarda Ele também vai fazer Um molhinho de timichurri Com azeite Mas depois eu mostro pra vocês E a linguiça de pernil Que vai na farofa Então tá quase terminando aqui De assar na air fryer mesmo Então agora o Thiago tirou do forno Ficou uns 25 minutos com papel alumínio Aí ele vai tirar o papel E voltar pro forno E deixar mais alguns minutos Ó, gente Tiramos a carne Ficou mais ou menos uns 25 minutos sem papel alumínio Poderia ter secado essa água Mas a carne já tá boa Já tá ao ponto, né? Então a gente resolveu tirar assim mesmo Mas ficou bem gostosa Esse daqui é o molhinho de timichurri É E olha que prato bonito Nossa Caprichou, hein, amor? Gente, eu tava aqui já editando um pouco desse vlog Desse vídeo aqui Porque dá trabalho edição de vídeo, viu? E aí eu gosto de fazer dessa forma Editando em parcelas Assim não fica tão cansativo E agora já são quase 3 horas Eu tenho que buscar o livre lá na creche Que eu marquei pra pegar ela As 3 mesmo E eu já vou encerrando esse vídeo por aqui Falei pra vocês que seria um vlog De 24 horas, né? Do meu final de semana Acabou que até passou um pouquinho Mas eu consegui compartilhar Alguns momentos legais com vocês Desse meu final de semana, né? Pra quem não ia fazer nada Até que a gente fez bastante coisa Então é isso, gente Se você gosta desse estilo de vídeo De vlog Bem vida real Saindo da rotina Não esquece de curtir Me dá um like Que é muito importante pra mim Comenta aqui embaixo também Que eu tô sempre interagindo com vocês E um beijo especial Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo